Obreiros têm que pagar pelo sucesso e fama de Edir Macedo, e quando saem, ainda são chamados de endemoniados. Quando não aceitam mais essa questão de ser escravo, aí eles são chamados de endemoniados. Quem aqui já passou por isso? Quem que foi um pastor, um obreiro, um membro e largou a instituição Igreja Universal do Reino de Deus e não foi chamado de endemoniado? Quem? Hoje você vai ouvir um áudio de uma ex-esposa contando como é que eles faziam para dizer que Edir Macedo tem um livro, um best-seller, mas quem pagava a conta eram os obreiros. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, tem chegado aqui, tem visto os vídeos, tem visto o nosso trabalho, conhece o nosso trabalho e ainda não se inscreveu, corre ali, clique no botão de se inscrever, se inscreva, ative as suas notificações e se você puder, ajude no compartilhamento. Se por acaso você ainda não assistiu, esse é o vídeo que está aparecendo aí, é o último vídeo que nós fizemos, se você puder, clique nele se te interessar o assunto e assista esse vídeo. Se você gostar, dê um like, tá bom? O vídeo de hoje nós iremos fazer o quê? Nós iremos ver, ouvir mais um relato de uma ex-esposa. E eu quero que você não perca nada, não perca nada. E eu quero que você comente o que mais te impressionou neste relato. Comente o que você acha, comente o que você pensa e eu tenho certeza que esse relato vai tocar no coração de muitas pessoas. Vamos ouvir. Oi, Marcelo. Bom dia, tudo bem? É a ex-esposa que tem mandado os últimos relatos para você. E essa semana aconteceu um fato muito curioso que eu gostaria de dividir com os inscritos do seu canal. A minha mãe, ela entrou no Sistema Universal no ano de 1990 e permaneceu como obreira por 19 anos. E hoje ela não está mais no Sistema, já fazem mais ou menos oito anos que ela saiu do Sistema. E, por conta própria, ela decidiu sair na época do filme e muito antes ela já começou a questionar a questão dos livros. Porque nessa época ela trabalhava como diarista. Ela estava enfrentando uma situação muito difícil e o meio que ela encontrou, né, de poder se manter e tudo nesse momento muito difícil que ela estava passando era trabalhar como diarista e ajudar o meu pai, que também tinha uma boa renda, né, mas depois não teve mais esses percalços que a vida nos impõe. E ela estava de obreira e um dia o pastor chegou e falou, olha, cada obreira aqui vai ter que pagar 500 reais de livro. Aí a minha mãe falou, mas espera aí, o livro tem que pôr na livraria para vender, se ele quer ser best-seller, entendeu? Ele tem que pôr o livro dele na livraria para vender. Mas aí a minha mãe parou e pensou, minha mãe falou, se ele colocar o livro dele para vender, ninguém vai comprar. Então eles vão empuxar nos obreiros, vão empuxar no povo, que é para dizer que é best-seller, mas quem paga isso daí é a gente. E aí ela, com muita luta, com muito sofrimento, foi pagou os 500 reais, fazendo muita limpeza, muita diária, para pagar os 500 reais do livro. Sabe onde foi parar esses livros? No lixo. A partir daquele dia, Marcelo, eu nem havia saído da dita obra de Deus, ainda ela já não estava mais concordando com o sistema. Vem a história do filme, e aí quando começou a história do filme, eu já havia saído do sistema, e aí foi a gota d'água para ela. Ela falou, eu não vou, eu não sou recepcionista de bilheteria, para ficar abrindo bilhete para ninguém não, e nem vou pagar cinema. Quer lançar o filme, lança o filme lá, quem quiser vai lá e faça o que nem os outros filmes, que você vai lá, passa o cartão, passa o dinheiro, leva o dinheiro e compra o ingresso. Eu não vou pagar o cara conhecido daqui não. Bom, isso aí foi a gota d'água para ela sair do sistema, na discordância dela, né? E aí saiu do sistema. E aí, o que que aconteceu, Marcelo? Ligaram para a minha mãe, ela estava aqui na minha casa, ligaram da Catedral do Bras, do meu esposo, falando que era da Igreja Universal, que era para a minha mãe comparecer no dia tal, no horário tal, que o bispo queria saber como que ela estava. Aí eu vou entrar numa história muito engraçada. No ano de 2021, engraçada sim, ironia, tá? No ano de 2021, a minha mãe pegou Covid duas vezes, no pico da pandemia. A primeira vez, ela pegou de forma mais leve, se recuperou em casa, ok. Da segunda vez, Marcelo, ela chegou saturando 72. Para quem é idária da saúde, sabe que saturar 72, simplesmente, é a pessoa que está entrando praticamente em óbito. Quase uma falência pulmonar, né? Não tem ar suficiente nos pulmões, oxigênio suficiente nos pulmões. Eu e a minha irmã corremos com ela para o hospital, porque ela já não falava, não andava. Colocamos a cadeira de roda e levamos ela para o hospital. A médica virou para mim e para a minha irmã e falou, Presta atenção, se ela não saturar em cinco minutos, pelo menos 82, no balão de oxigênio, nós vamos entubá-la. Não preciso nem falar que faltou o chão debaixo dos nossos pés. E aí, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, a minha mãe conseguiu saturar 82, mas precisou ficar oito a nove dias internada no balão de oxigênio, tomando todos os percalços, tomando todo o cuidado e a todo momento o médico falava, olha, não é garantido de nada. Ela está aqui, mas se ela recair no oxigênio, ela pode entubar, ela pode falecer, porque os médicos já, o estado já era tão sério, que os médicos já deixavam a gente preparada, assim, para caso ela falecesse. Os médicos não aliviavam, não. Eles jogavam a real para a gente. Enfim, conseguimos uma autorização especial. Ficamos eu e a minha irmã numa aula de Covid, que não era permitido pela idade da minha mãe. Nós assinamos um termo de responsabilidade e revresamos. Eu larguei toda a minha vida aqui, trabalho e tudo para cuidar da minha mãe. A minha irmã também. A gente foi revezando para cuidar dela e ela conseguiu sair do Covid. Se recuperou, está bem, graças a Deus. Só que aí, o que acontece? No dia que a minha mãe estava nesse... A gente estava nesse desespero todo, meu pai precisava voltar para casa para cuidar das coisas, enquanto eu e a minha irmã ficavam cuidando dela. E aí, Marcelo, meu pai desesperado, parou em frente à sede que a minha mãe era obreira. E aí, o que que acontece? Meu pai parou e falou assim, eu quero falar com o regional. Aí o auxiliar falou, o regional não está. Meu pai falou, ele está sim. Esse horário é perto do horário da reunião da noite. Ele está aí sim, eu quero falar com ele. Manda chamar ele que eu quero falar com ele. Aí ele pegou e chamou. Aí, com muita insistência, o auxiliar chamou o regional. O regional veio naquela mal-vontade. Falou, pois não. Já falou para o meu pai descer. Pois não, o senhor quer. O meu pai falou, eu só vim aqui pedir se vocês podem orar pela minha esposa, se algum obreiro pode visitá-la no hospital, porque ela está em estado grave, ela pegou Covid. Ele simplesmente virou para ele e falou assim, olha, se chegar a hora dela, o senhor tem que aceitar e ponto. Entendeu? É isso. Agora, olha, eu peguei Covid e eu estou bem aqui, eu estou bem vivo, entendeu? Então, o senhor tem que aceitar a vontade de Deus. Se for a hora dela, ela vai e não tem oração, não tem nada não. Entendeu? E aí, ele pegou que meu pai virou as costas. Meu pai falou assim, engraçado, se fosse para que eu trouxesse um dízimo de 32 mil reais, vocês iriam me dar atenção, né? Mas quando eu vim só para comunicar que a minha esposa não está bem, é assim que vocês tratam as pessoas, né? Ainda bem que eu não venho mais nesse lugar. E virou as costas para o regional. E aí, Marcelo, faz muito sentido. Aí, eu perguntei para minha mãe assim, falei, põe no vivo a voz. Porque eu não confio neles, eu não confio nesse sistema, eu sei como é que funciona. Aí, eu falei para minha mãe, coloca no vivo a voz. Eu quero ver aí o que eles estão falando. Aí, ela falou, aquilo que eu já repeti, que eu queria falar com a minha mãe, tal, 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 tudo bem. Desligou, eu falei para minha mãe, você vai? A minha mãe falou, eu vou. Eu falei, mas mãe, você não quer mais ser obreira? Você não quer mais ser do sistema? Você pensa em voltar? Ela falou assim, não. Eu quero ver o que eles querem comigo. Porque a minha mãe é terrível. Ela falou, eu quero ver o que é que eles querem comigo. Porque eles nunca me ligaram. Quando eu estava com Covid morrendo, ninguém me ligou. Meu marido foi pedir uma oração, foi para eu subir lá fora, como um cachorro vira lata. Aí, eu falei, tá bom, mas eu vou com a senhora. Só que a senhora vai fazer um trato de não falar que eu sou esposa, que eu já fui esposa. Não pelo fato de eu ter medo deles, porque eu não tenho medo deles algum. Eu só queria saber o que eles queriam com a minha mãe. Chegamos lá na Catedral do Brás, estacionei o carro, levei minha mãe. Aí, a esposa já foi logo perguntando quem eu era. Aí, a minha mãe falou, é a minha filha. E ela veio me acompanhar. Tudo bem? Ela ficou meio assim, ressabiada e tal. Não pude gravar, porque eles mandaram deixar o celular na sala de atendimento. E eu não consegui gravar também, porque eu estava sem o meu Apple Watch. Mas eu sentei e acompanhei a minha mãe com cara de poucos amigos, que a esposa bem percebeu. E aí, ela perguntou para a minha mãe como que a minha mãe estava, que o bicho estava preocupado com a minha mãe, que conseguiram achar o telefone dela por causa da ficha de obreira dela, que foi parar lá no sistema deles, entendeu? De pessoas que saíram da obra, que não quiseram mais. E se a minha mãe queria voltar de obreira, como estava a vida da minha mãe. E aí, começou, né, Marcelo? Aí, a minha mãe falou, primeiro... Minha mãe falou, acho que 15 minutos com ela. Minha mãe falou, primeiro... Vocês não têm amor à alma de ninguém. Porque meu marido parou para pedir uma oração para o regional. O regional não falou que ele tinha pego Covid e estava lá, vivindo, fazendo reunião. E que não ia orar por ninguém, que era para o meu pai aceitar, entendeu? Que era a minha hora que Deus iria me levar. Nenhum obreiro foi me visitar. Eu tenho vizinhos que são obreiros, que me conhecem. Sabiam que eu estava com Covid, porque alguns vizinhos acabaram comentando com o meu esposo, perguntando de mim, porque não me viram mais na minha residência. Foram perguntar para o meu marido. O meu marido falou que eu estava com Covid. Então, assim, ninguém me procurou quando eu estava doente. Ninguém me procurou quando eu passei dificuldade. Pelo contrário, entendeu? Faziam que eu comprasse livro, queria que eu ficasse vendo bilhete de filme. Então, assim, eu estou muito bem, não com orgulho. Eu estou muito bem, porque o Senhor Jesus tem que cuidar de mim. Porque se eu dependesse de vocês para cuidar de mim, a minha alma estaria no inferno. E, assim, hoje eu estou muito bem. Eu estou bem espiritualmente, eu estou bem fisicamente, eu estou bem financeiramente, porque na época que eu estava na instituição, eu era uma diarista. Hoje eu tenho minha casa própria. Hoje eu ando num carro muito bom, entendeu? Hoje eu tenho saúde, eu tenho filhas abençoadas, filhas que cuidam de mim, entendeu? Então, hoje eu estou feliz. Eu estou muito feliz. E pretendo continuar dessa forma. Porque quem cuidou de mim todos esses anos, em que vocês nem sequer me ligaram, foi o Senhor Jesus. Ele sim ama a minha alma. Vocês querem só procurar um empregado. E eu não sou mais empregada de vocês para pagar livro, para pagar filme, para pagar mais nada. Eu só vim aqui porque eu queria saber o que é que vocês queriam comigo, mas eu já bem suspeitava. Então, se vocês estão procurando novos trabalhadores, vão procurar por aí. Porque eu não. Eu não tiveram respeito pelos 19 anos que eu fui uma obreira dedicada, que eu fui uma obreira séria, entendeu? Eu respeitosa com vocês e vocês, em momento nenhum, meu marido foi tratado que nem um cachorro. Aí ela tentou emendar, né? Ah, desculpa, o regional não deveria ter falado isso. A minha mãe falou, não, não é só ele, não. É todos. É todos. Vocês acham que quando a gente sai da instituição de vocês, a gente vira endemoniado, que a gente vai bater cabeça para o diabo, que a gente vai se entregar para o inferno? Não. A minha mãe falou, eu conheci o Senhor Jesus. Eu sei quem é o Senhor Jesus. E eu vou guardar o temor, o amor por ele para sempre, até ele voltar ou até a minha morte. Em momento algum, eu estava com medo da morte. Mas se eu tivesse morrido de Covid, vocês iam falar que foi porque eu saí da obra. Porque vocês têm mania de fazer isso. Eu tenho uma filha que é ex-esposa, entendeu? Que vocês inventaram um monte de mentira dela. A minha família sofreu, expuseram o casal. Minha outra filha é ex-obreira. Vocês também saíram falando horrores. Você entendeu? Vocês não têm amor à alma de ninguém. A minha mãe disse tudo, Marcelo. Ela vomitou o que ela tinha lá. Oito anos guardado na goela dela. Entendeu? A minha mãe falou, quando eu era diarista, eu não sabia nem meu nome. Sabia nem meu nome. Entendeu? E eu era ali, fazendo tudo certo, achando que era certo. Então assim, hoje eu estou muito bem. Não precisa se preocupar comigo. Eu só vim aqui só para testificar o que eu já sabia. Que vocês estão procurando trabalhadores, né? Porque até onde eu sei, até onde eu sei, ninguém mais quer ser obreiro. Tá? E eu não tenho pretensão nenhuma de voltar. Entendeu? Para ser um escravo. Para ter a minha vida controlada. Hoje eu sou livre. Eu sou livre. Hoje eu posso, graças a Deus, viajar. Viajar com a minha família. Poder cuidar do meu marido. Poder cuidar das minhas filhas. Entendeu? Conviver com os meus familiares. Hoje eu dou um bom testemunho de Cristo. Que na época eu não podia dar. Domingo eu mal ficava com os meus familiares. Porque eu ia para a igreja de manhã. De tarde eu tinha reunião. De noite eu tinha que fazer mais não sei o que. Entendeu? Eu tinha que estar pedindo votos para os outros. Eu tinha que ser cabo eleitoral. Eu tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. Entendeu? E eu cansei. Simplesmente eu cansei. Um dia meus olhos se abriram. E eles não vão voltarem a se fechar não. Passar bem, muito obrigada. E assim. É hilário. Tá, Marcelo? A esposa ficou sem reação. Eu acho que até ela mesmo parou para questionar o que ela estava fazendo ali. Porque o que você vai dizer para uma pessoa que passou 19 anos dentro de uma instituição E quando ela fica doente Ninguém estende a mão. Você vai pedir uma oração, você recebe uma paulada. E se a minha mãe tivesse morrido de Covid Ele já não falava que era o diabo. Porque quando morre um pastor Ai, glória, todo mundo Ai, foi recebido por Jesus Nossa, que Deus seletivo é esse, né? Ele só salva quem está ali? Então não vai ter gente salvo da Assembleia Não vai ter gente salvo da Presbiteriana Não vai ter gente salvo de comunidades evangélicas pequenas Essas pequenas igrejas Entendeu? Comunidade simples que eu conheço Então essas pessoas foram quem nos acolheram em oração Quem nos ajudou Entendeu, Marcelo? E a igreja somos nós Eu lembro que eu precisei entrar na aula de Covid E eu tenho comorbidade Eu tenho perfeição E o médico falou ali Um risco muito grande A sua imunidade oscila muito Era muito perigoso você ficar E aí eu me vestia Parecia aquela roupa Sabe? Que passa na televisão Quando eles vão mexer em algum paciente com Covid Máscara, capote, bota, tudo Parecia um astronauta Com aquela roupa E eu lembro que quando eu passava no corredor Eu fazia uma oração E falava assim Senhor Jesus Senhor Jesus Eu vou entrar, meu pai Nesse lugar Eu vou cuidar da minha mãe Eu vou com a força do Senhor Tirar ela daqui E eu vou Sair sem nada E a regra era A cada 48 horas Quando eu trocava com a minha irmã Eu tinha que fazer o teste De Covid Pra saber se eu estava com Covid ou não E pra honra e glória do Senhor Jesus Que isso fique bem claro Não há nenhuma instituição Há nenhuma igreja Eu saia Eu e a minha irmã Sem estar contaminadas com Covid Cuidamos da minha mãe do princípio Ao fim E eu pude cuidar da minha mãe Eu penso Se eu estivesse dentro desse sistema podre Eu ia criar uma ferida dentro do meu coração Tão grande De eu não poder cuidar da minha mãe Que eu acho que eu Eu não sei Se eu seria a mesma pessoa, Marcelo Graças ao Senhor Jesus Meus olhos se abriram Hoje eu posso cuidar dos meus pais Hoje eu posso prestar assistência a eles Hoje eles vivem uma vida de conforto Viajam, passeiam Comigo que querem Tem uma vida digna Que todos que olham falam Realmente Deus é na vida deles Então esse é o verdadeiro testemunho Não é um testemunho forjado Não é um testemunho mentiroso Não é Deus é conosco E instituição não faz nada por ninguém Então você que está aí com a pulga através da orelha Pega essa pulga de trás da orelha E abre os seus olhos E veja Se você olhar os fatos É porque vocês se negam A ver os fatos Mas vocês sabem muito bem Como o ecossistema funciona Então, Marcelo Muito obrigada Por você abrir esse espaço Que Deus abençoe a todos os seus ouvintes Aí do canal Um abraço Tá então Se você gostou desse relato Dê um like Se você Talvez você Se colocou dentro desse relato Porque você passou talvez a mesma coisa Comente aí O que você Pensa a respeito Tá bom? Desculpa aí O áudio que era longo Mas não tem problema Eu tenho certeza Que você Que está com aquela pulguinha atrás da orelha Talvez você Escutou Você ouviu E você Se identificou Com tudo Que você ouviu Tá bom? Um forte abraço, gente Até o próximo vídeo Tchau